Oi, eu sou a Kit Heavy, a Kit Kelly reversa. Vocês já devem me conhecer, e se não conhecem, eu não tô nem aí. Eu tô aqui pra gravar um vídeo na atualização gravidade zero do PKXD, porque a Kit Kelly me obrigou. Ei, não fala isso! Mas é verdade, eu não quero gravar. Mas os inskits querem saber seu time! Eu não tô nem aí se vocês querem ou não saber meu time. Ai, Kit Heavy. Eu não faço a menor questão, mas eu vou mostrar pra vocês então. É... Por que você não faz um react da atualização? Ah, tá bom. A Kit Kelly falou que é pra eu fazer um vídeo mostrando... Dando nota pra atualização e as coisas que tem na atualização. Esses dias eu peguei meu celular do PKXD e apareceu essa mensagem aqui, falando que eu tinha que escolher um time. É claro que você escolheu o Flame, né? Que diferença faz? Eu não vou ajudar esse time mesmo? Eu tenho preguiça de fazer essas coisas. Ai, Kit Heavy. Mas aí eu vou clicar aqui então no Votes. Não, o Flame. É esse que eu vou escolher. Mas eu tô no Flame. Escolhe o Flame. Não, Kit Kelly. Não, calma aí. Clique nesse aqui, ó. Kit Kelly solta meu celular. Eu não quero ser desse. Por favor. Eu quero ser do Votes. Mas por quê? Porque você é do Flame. E eu te conheço. Eu sei que você vai querer ficar usando roupa combinando e esse tipo de coisa aí. Vai querer que eu vou pra festa. Eu vou ser Votes mesmo. Ai, não. Kit Heavy. Por que tem que ter time azul e vermelho? Eu queria o time preto. Não dá pra ter time preto. Não, né, Kit Heavy? Ou não dá pra escolher nenhum e continuar usando minhas roupas normais? Não, a gente tem que... Eu não vou vestir isso, Kit Heavy. A gente tem que ajudar a ia. Eu não quero. Mas é o uniforme do time. Por que você escolheu esse, então? Tá bom. Eu coloquei isso aqui. Isso. Agora eu vou ter que ficar andando desse jeito pelo PKXD. Isso não é justo. Pelo menos tem esse óculos aqui pra disfarçar. Ninguém saber que sou eu. Bem, então vamos avaliar, então. Vamos começar avaliando na decoração do mundo. É isso que eu tenho que fazer? Isso. Por que você não pede pro Unicórnio Brega fazer isso? Isso não tem nada a ver comigo. É, eu não tinha pensado nisso. Bem, então tem esses negócios aqui, essas luzes aqui que é enfeita. Deve ser só pra deixar mais claro, atrapalhar a gente a dormir. Ah! Que isso? Não! Eu quero descer! Como que eu desço daqui, Kit Kelly? É só caindo. Eu tô caindo. É isso. Ah! Eu odiei isso. Nota zero. Muito chato. Pra que que, gente, me assustou. Pra que que joga a gente lá em cima do nada? Vai pro próximo, então. Tá, vamos ver esse minigame, então. O que que eu tenho que fazer? Pegar os anéis com os pontinhos. Mas não tem onde. Eu não vou ficar pulando, não. Ô, nossa! Eu tô voando. Eu não apertei nada. Eu comecei a voar. É assim mesmo. Cinco? É, eu já fiz cinco pontos. Então cinco pontos já tá bom, né? Chega. Já marquei ponto pro meu time. Eu vou embora agora. Qual que é o próximo? Não, tem que fazer mais. Por que que... Não, mas cada um faz o seu. Eu já falei que eu não quero ajudar ninguém. Ai, que heavy. Me ajudando a dormir. Tá bom, vamos pro próximo. É, tá bom. Vamos então. Ah, não. De bicicleta, Kit Kelly. Não, eu vou embora. Isso é divertido. Eu não quero andar de bicicleta. Você sabe que eu odeio andar de bicicleta. Para de frescura, vai. É, o que que eu tenho que fazer? Até onde que eu tenho que ir? Tem que dar a volta. Tudo isso? Isso. Não, Kit Kelly, eu não vou andar tudo isso. Ah, não. Minhas pernas já estão cansadas. Eu não aguento mais pedalar. Vou descansar aqui um pouco. Não dá, Kit Kelly. Não dá. Você não vai fazer pontos? Eu não tô nem aí. Tá bom. Que ganhe seu time, então. Eu vou... Eu vou pra casa. Não quero mais andar de bicicleta. Faz o react da decoração. Bem, né, isso aqui tá falando que eu ganhei uma recompensa. Então pronto, já ajudei meu time, já. Não, isso tem nada a ver. O que que é isso agora, Kit Kelly? O que que é esse monte de coisa colorida, por favor? Isso. O que que você tá inventando pra mim? Esse é o até o topo. É o mais divertido. Ah, não. Até o topo quer dizer que eu vou ter que subir essas rampas todas? Isso. É uma prova de resistência. Quem consegue andar tudo isso não é possível. Não, todo mundo consegue. Não, Kit Kelly, não é possível que as pessoas andam isso aqui. É que tem uma surpresa no trajeto. Tá, mas que surpresa que vai ter, ó. Você não vai me explicar o jogo? Eu vou ter que descobrir. Só vai, você vai descobrir. O que que é isso, Kit Kelly? O que? Kit Kelly. O que? Eu fui hackeada. O que que fizeram com o meu rosto? Meu rosto não é assim. Por que que eu tô desse jeito? Como que faz pra voltar ao normal? Tem que terminar. Eu não quero terminar esse jogo. Eu tô travada, eu não saio do lugar. Dá a volta. Quanto mais rápido você for, mais rápido acaba. Tá, é só andar então até lá em cima? Isso, vai aí. Nossa, eu tô cansada só de pensar. E tem que ser subida, não podia ser descida. Não, né? Nossa, cadê as coisas, Kit Kelly? Sumiu tudo, agora apareceu de novo? Você não vai me explicar como que joga? Eu já expliquei. Eu não tô nem aí se você já explicou, se você já jogou. É assim mesmo. Ah, o que que eu tenho que fazer então? Eu tava andando aqui e de repente sumiu tudo. Sumiu de novo. Isso não tá normal. É pra acontecer isso mesmo? Sim. Você tá me trolando, Kit Kelly? Não, é assim mesmo. Tá, mas... Fica invisível, eu posso continuar andando? Não, você tem que ficar. Meu emoji é certo. O que que tá acontecendo? Então eu vou... Eu tenho que ir andando aqui sem cair? Isso. Ah, mas isso dá muito trabalho, eu tô cansada. Quando que eu vou poder descansar? Ah, não. Agora eu posso ir embora? Não, você não vai chegar aí primeiro. Eu tenho que começar tudo de novo. Não tem como sair? Não, você tem que terminar. Eu vou descansar um pouco aqui porque eu não tô aguentando, o que te quero? Ah, você não vai chegar aí primeiro. Ah, e daí que eu não vou chegar em primeiro? Eu não quero nem chegar, eu só quero ir embora. Mas ninguém quer chegar por último. Os últimos serão os primeiros. Hã? A irem embora. Ah. Ah. Joga direito, eu tô gravando. Eu vou sentar aqui um pouco porque minhas pernas tão doendo demais. Você me fez pedalar, me fez voar, aquele vento na minha cara. E agora você quer que eu fique andando? Eu não aguento mais. Minhas costas já estão até doendo, eu não aguento. Ah, que de que ele... Por que que não chama até o fundo e a gente tem que descer pelo menos? Descer é mais fácil do que ficar subindo. É que tem uma surpresa lá em cima. O que que tem lá em cima? Não quero saber o que que tem lá em cima. Você tem que chegar lá pra ver a cara da Iá. Tá, eu não tô nem aí pra aquela bola azul. Não fala assim dela. Tá, tudo bem. Pronto. E agora já tá bom. Podemos ir pro próximo. Tá, qual que é a nota desse? Eu não aguento mais isso, Kit Kelly. Qual que é a próxima coisa que eu tenho que avaliar? Ah, eu tenho que dar nota? Sim. Nota zero. Ah, isso é chato. Eu tenho que ficar subindo. Se fosse pra descer, eu ainda dava nota 1. Ah, pelo menos ganha moeda aqui. Fone de ouvido, eu vou colocar porque eu não tô aguentando mais ouvir sua voz. Kit Kelly, fica quieta um pouco, por favor. Ai, para. Então eu vou pôr o fone de ouvido agora e eu vou jogar... Joga mais uma. De novo? Não, eu não vou jogar de novo não. Vou até avisar essas pessoas que estão aqui pra elas não jogarem. Não quero que elas cometam esse erro. Elas vão ficar cansadas à toa. Ok. Onde é que eu tenho que ir agora? Qual que é a próxima? Avalia a decoração da sua casa, então. Tá bom, eu vou avaliar a decoração pra mim. É o melhor. Eu não aguento mais minigame. Ainda bem que acabou. Não vai ter mais não, né? Não. Já tá acabando o evento? Sim, já tá no final do evento. Ainda bem. Bem, então eu vou pra minha casa. Você já decorou pra mim, Kit Kelly? Decorei. Obrigado, porque eu não ia decorar mesmo não. Eu sei. Então, eu quero... Fala pra deixar o like e te compartilhar. Vocês têm que deixar o like e te compartilhar. E tem que compartilhar esse vídeo. Comentar se gostou do vídeo. E comentar a nota de vocês pra cada minigame e pras coisas da atualização. E se inscreve, galera. É, então agora eu vou avaliar a decoração aqui. Eu acho que esse sofá aqui é nota 10, porque eu não aguento mais andar. Minhas pernas estão cansadas. Então, a melhor coisa da atualização foi esse sofá. Não. Finalmente eu posso sentar e descansar um pouco. Na verdade, tem uma cama aqui. Ah, essa cama é a melhor parte da... Ai, Kiki Reb, fala pro pessoal se inscrever, deixar o like e te comentar. Ah, tanto faz. Dá tchau pra galera, então. Tchau. Tchau. Não, conte comigo pra ganhar ponto. Contem com ela sim, hein. Tchau. 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 Tchau.